O trabalho dele é diferente, não é igual o nosso. Como que é o trabalho dele? Você não sabe o que é esse trabalho? Por que é essa bosta na mão? E se ele tem dinheiro, da onde que vem? Ah, mas você não sabe. Você está pensando que ele ganha pouco? Mas só fica nessa vida boa ele. Então, mas aí ele tem um pouco mais do que eu sei. O vagabundo é aquele negócio. Como é que faz para eu ter umas camisas bonitas dessas? Sextou. O que é isso? Minagata? É sexta-feira. Ah, você vai ter um exercício? Ah, agora. Amanhã é fevereiro. Amanhã é folga. Segunda é feriado. O que é vida bonitinha? Ovô, fala para a Natália quando que é o seu feriado. Fala para ela. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Quando que para você é feriado? É dia do município. Não. Só de domingo é feriado. Quando que para você você não tem que trabalhar? Quando? Tudo dia. Antigamente, não tinha nada nisso. Mas tem gente que trabalha no sábado. O mercado. É, é. Apai, não tem mais negócio não, hein? Talente, não tinha nada nisso aí, não. É, era o trabalho dele. Não é essa vida boa do Caio, não. Agora você vê o Caio. Caio, todo dia para ele é feriado também. É, mas então o povo evadendo sabe o que é. O trabalho dele não é igual. Como que é o trabalho dele? Você não sabe que ele tem trabalho? Quero que essa bosta na mão. E se ele tem dinheiro, de onde que vem? Ah, mas você não sabe. Mas eu ganho, eu não trabalho, Natália. Porque senão eu não ganhava dinheiro. Você está pensando que ele ganha pouco? Mas só fica nessa vida boa, hein? Não, mas eu sei que ele tem a mãe que você tem. Aí, vô, fala para ela. Mas ele trabalha no quê? Trabalho dele, você pode ver que às vezes ele está trabalhando na computadora. Raramente, viu? Então, mas ele não precisa trabalhar muito. E eu? Tem que dar risada. Ele ganha mais do que você. Vagabundo, eu tenho negócio. Eu sou um vagabundo. Eu vou estar por dentro da situação. Olha lá. Vixi, Maria. Agora o trem pegou. O que é isso? É nóis. Olha lá, ela falou que hoje a mistura é picadinha e de anésio. Caiu. Caiu. Daqui a pouco, já é oito e meia agora. Vamos, vamos embora. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, Natália. Ei, rapaz, eu dou risada aqui se meia. Olha isso. Ai, meu Deus. Não tô acreditando nisso, não. Ah, eu tenho nem vergonha. A cara dela na hora que ela fica roubando a mistura da avó. Ah, todos os netos fazem isso pelo Brasil afora? Eu tô brincando, gente. A Natália é uma menina muito boa, viu? Dormindo e amarrado. Gente, mais um dia com muita alegria. Eita, não, eu nem dá risada, nem dá risada que o negócio pega.